Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da C10 2022, segundo semestre, questão 31, e essa daí diz o seguinte. Somando os números reais, x, esse monstro é cheio de raízes, y, esse outro monstro é cheio de raízes, obtém-se. Bem, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Se eu tenho uma fração A mais B, A dividido por B e C mais D, é C dividido por D? Nossa, estou falando tudo errado. Vamos começar do começo. A dividido por B mais C dividido por D, você pode dizer que isso aqui é AD mais BC dividido por BD. Legal? Vou usar isso, não vou ter que ficar tirando o mínimo múltiplo comum. Então, ó, esse vezes esse, né, A vezes D. Então, vamos lá. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Legal? Então, esses dois carinhas aqui. Agora, na diagonal aqui, ó, o que eu vou ter? Vou pegar outra cor. Ó, esse e esse aqui. Como é que vai ficar? Ó, mais raiz de 3, em evidência... É... Não esquece de colocar o parênteses, não, senão dá a zebra, né? Legal? Tudo isso dividido por esse vezes esse. Isso dá a diferença de quadrado, né? Então, vamos chegar lá. Então, raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica raiz de 3 mais A raiz de 2. Bem, mais uma vez uma corzinha diferente. O que é que eu tenho? A menos B, que multiplica A mais B, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembramos desse produto notável, desse notável produto notável, como diria o professor Olavo? Então, vamos desenvolver, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar raiz de 6. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aí. Vai dar 2, né? Só que é positivo. Agora aqui, ó, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar 3 menos, aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. Vai dar raiz de 6, ó. Vai ficar bonito aí, hein? Em cima. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Adeus. 3 mais 2, 5. Dividido por 1. Isso aí, incrivelmente, dá 5. É um número natural 5, letra C de cachorro louco. É uma questão super bonitinha, né? Em matéria de álgebra, né? Bacana, bacana. Eu acho legal você mexer, mexer e chegar a um resultado super simples. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço!